Eu comecei a tocar num barzinho, assim, porque eu dava aula pra filha do dono. Então, meu, assim, sabe alguma coisa de dar aula de violão em cima de uma mesa de sinuca? Quando a gente chega num barzinho pra tocar, é algo como assim, a gente acumulou tanto repertório e dentro desse repertório a gente tem a memória. E o tempo tá passando, as músicas já não são mais aquelas que a gente ouvia, né? Então, mas a ideia, a proposta seria assim, eu como cidadão, eu não quero estar, eu não quero ser o... Eu não quero assinar carteira com isso aqui, porque isso aqui já me deu tanta coisa e eu conseguir retribuir, né, sem incomodar, né, eu acho que é o que vale mais pra mim do que trabalhar com isso. Às vezes eu protesto, aí é outra coisa. Aí ligar no máximo é fazer um grito, um grito, um rock grito, protesto, aquela coisa. Mas não, quando a ideia é de lembrar de épocas, lembrar de épocas, é basicamente isso. Então, aquela história, passe o tempo, continuou sendo o violão pra mim a opção alternativa, né? Até no sentido de que, por exemplo, acabou a luz, ué, toca o violão, não precisa ligar na tomada. Uma das dificuldades pra mim de voltar, depois dessa pandemia, é que eu tinha achado que eu ia morrer. Eu já tinha preparado o presente pra nada, porque eu já ia estar num, ué? O artista lida com inspiração, então ele pode escorregar, né? Mas vamos pensar que uma pessoa não é artista, mas é pela arte que ele encontrou condições. Então acho que é mais ou menos por aí, então. Ué. Essa frase ficou bonita, hein, no fimzinho, hein? Vamos ver. Só liga a caixa, né? Tchau, tchau.